Eram por volta das 14h30 da última sexta-feira quando uma carreta tombou na BR-316 no quilômetro 98. O acidente interditou as duas vias da BR, causando um engarrafamento quilométrico nos dois sentidos da pista. O sinistro foi registrado entre os municípios de Santa Maria do Pará e Castanhal, no nordeste paraense. O sinistro que foi registrado na tarde desta sexta-feira obstruiu os dois sentidos da pista da BR-316. Várias pessoas estão aqui no local, aguardando a desobstruição. Como a gente pode ver, um guincho que foi chamado ali da cidade de Santa Maria não deu conta de desobstruir, sendo solicitado outro guincho da cidade de Castanhal para vir auxiliar aqui na remoção da carreta bitrem. Muitos motoristas estão tendo que utilizar rotas alternativas para seguir viagem. Até onde a gente sabe foram ferimentos leves, porque assim que a gente chegou ele já tinha sido socorrido pela equipe de saúde. Possivelmente uma perda de controle de direção, a gente acredita que ia ter uma saída de pista. Para evitar a saída total de pista do veículo, ele jogou para dentro da rodovia e teve o tombamento da parte traseira, como tem maior peso e tinha carga, e acabou fechando totalmente as duas pistas. Os dois sentidos interditados, aí o que a gente está tentando fazer é a desobstrução no momento. A gente já tentou uma vez, não deu certo, a gente está tentando mais uma vez, esperando um outro veículo mais adequado, para a gente tentar tirar esse veículo da rodovia ou parcialmente desobstruir para que o fluxo fique pelo menos normal. Você tem carga, o pessoal fica muito curioso, às vezes tem a possibilidade de furto de carga, então a gente faz essa proteção, essa segurança, até onde a gente consegue com a nossa equipe aqui, porque são muitas variáveis no trecho, não só a questão da carga, mas os veículos que transitam por aqui. Seu Janderson relata que há bastante tempo estava guardando na BR e com pacientes dentro do seu carro. Eu estou há 40 minutos aqui já, eu estou com quatro pacientes operados aqui dentro do meu carro, esse condicionamento horrível aí, eu não sei qual é o horário que a gente vai sair daqui, eu estou pensando em retornar e ir para São Miguel, que eu sou de São Domingo do Capim. Aí meus pacientes estão todos operados aqui, a gente não sabe o que fazer. A equipe do Corpo de Bombeiros estava se deslocando para Santa Maria, quando avistaram o sinistro. Os oficiais auxiliaram no ocorrido. Nossa equipe estava em deslocamento para a barreira de Santa Maria, que a gente é uma equipe que fica de prontidão na barreira, justamente para estar atendendo acidentes de estrada, como o que ocorreu aqui. A gente estava em deslocamento lá para a barreira, quando a gente encontrou aqui já o caminhão tombado. A gente chegou aqui e já encontrou o engarrafamento. Pela informação que a gente colheu aqui ao chegar no local, o incidente ocorreu por volta das duas, duas e meia da tarde. E a equipe agora está trabalhando para fazer aqui a segurança do local. A gente está averiguando os riscos, apoiando aqui o pessoal da PRF na desobstrução. A gente já fez o acionamento de um caminhão de incêndio para vir para cá, para depois que tiver a desobstrução, a gente poder fazer a lavagem da pista para tirar todo esse óleo que vazou do caminhão e aqui também para prestar todo o apoio que for necessário aqui no local. Devido ao grande engarrafamento, os motoristas buscaram rotas alternativas para seguir viagem. De acordo com informações da equipe da Polícia Rodoviária Federal, a BR foi liberada por volta das 20 horas e 48 minutos. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.